Pessoal, mais um vídeo aqui no canal de Salve de Tôs, aqui, Jovem Pan, mãe! Olá, meu povo brasileiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de Halloween! Realmente chegou o dia, meu povo! E a gente vai jogar o quê, Pedro? Comemoração a essa data que a gente vem fazendo esse tempo todo. Esse jogo aqui que se chama Banana Age, só que ele tá em evento de The House, que é o evento de Halloween do Roblox. E bom, gente, o meu objetivo, pelo que eu vi, é de encontrar 13 pumps, que são três abóboras. Aqui tá a primeira, só que, tipo assim... Calma aí, eu tenho que apanhar... Como é que você tá vendo a sua primeira aí? Eu não tô conseguindo ver. E aqui tem um presente diário que eu já peguei, que são 50 moedas. Ah, eu peguei seu presente diário aberto. Ah, tem que abrir aqui. Chegou a 70... Olha, você ganhou... Ah, tá com inveja. Tô mesmo. E aí, eu faço o quê aqui? Aí vem aqui comigo. Você tá aí prospectando, você tem que sair, aperta a X. Ah, tá. Eu tava errada. Aí agora aqui, ó, tua primeira pump aqui. Aí já decotou. Temos a primeira pump aqui, já pega, já. Pega o quê? Essa abóbora aqui também? Não, essa abóbora já pegou. Não, essa abóbora não. O que que era? E essa, gente? Olha onde? Você pegou alguma coisa? Você já pegou uma. Olha, a mamãe é muito perdida, gente. Eu choro, não sei o que que eu peguei. E aí, gente, agora? Banana TV, escapar. Como é que a banana tá me vendo? Não, não, ela tá falando da partida, meu Deus do céu. Ah, tá, gente. Calma, eu tô nervosa! É uma tetéreana? Muito. Outro objetivo, pelo que eu percebi, é a gente encontrar essas abóboras aqui que eu já encontrei mais uma, ó. Já encontrei uma segunda aqui. Como é que você encontrou? Ué, encontrei uma, não tem uma aí pra mim. Não sei se tem pra você, mas pra mim tem. E aí, pelo que eu percebi, talvez possa ter ou aqui no lobby mesmo, ou possa ter em outros lugares. Mas eu acho que pode ter, sei lá, duas aqui no lobby. E aí, em cada mapa que a gente vai nesse jogo, pode ter umas abóboras. O objetivo é que pegar mais abóboras ganha. Tudo bem. E aí, a gente vai jogar três partidas. A gente tem que sobreviver e pegar o máximo de abóboras. A gente vai ver. Quem mais sobreviveu, quem mais pegou abóbora e quem menos gritou. Quem menos gritou não vale! Tá roubando já! Ah, só, só, só. Bom, faltam 12 segundos, 11 segundos pra poder começar. Eu ainda não entendi direito o jogo, eu vou entender junto com vocês, gente. É uma banana que tá me seguindo. Ela vai querer me seguir. Tudo bem, a banana vai me seguir, mas eu tenho que pegar os negócios. Vamos lá, vai começar. Pra onde eu vou, cara é você. Ah, eu tenho escolho, escolha o mapa? Eu tenho que escolher qual mapa que a gente vai ir. Qual mapa? Eu vou no salão de banana. Também vou, então. Porque é pop. Tá bom, e agora? Ah, eu quero ir na infecção. Infecção? É. Então também vou na infecção. Mas não vai ser não, vai ser escapar. É, eu tô percebendo que o povo não gosta de um desafio. É, vamos lá. O povo é todo medrozinho. Olha, vamos lá, jogar a banana AIDS. Só quantas partidas a gente vai jogar uma só? Três. Tá. Mas as partidas não duram muito, sabe? Aí... Olha aí, o que você tá fazendo aqui? Não sei, eu tô aqui com esse bolo. Tá sobrevivendo só. Isso aqui é pra fazer o quê? Isso aqui é? Ah, eu peguei um bolinho. Isso aqui era pra fazer alguma coisa aqui nesse negócio? Ah, deve ser um jogador. A banana está aqui. A banana tá aqui. Ah, ela chegou, tá, tá. Você tá vendo ela? Ó, mamãe, tem que encontrar bolos pelo chão e colocar aí. Olha aí que você acabou de passar. Ah, ok, ok, ok. Tem vários desafios. Cada desafio vai aparecer nesse negocinho, tá vendo aqui em cima? Como é que eu fujo da banana? Não sei. Eu sei que eu tô resolvendo um puzzle. Calma. Encontrei uma moeda. Aí! Calma, calma. Tem uma senhora que é atrás de mim. Senhora é assim. Aí tem a banana toda. Gente, eu não vi nem como é a banana. Aqui, eu vou treinar uma bó, calma. A banana tá aqui. Ai! A banana quase me pegou. Me tirou uma vida, a banana. Não existe, não existe, não existe. Não existe. A banana me tirou uma vida. Você sabia? Não, eu não existo. Chuuu mesmo, que a banana me tirou uma vida. Ó, mamãe, eu já encontrei já um negócio. Se você ficava dentro. Ah, gente, mas como é que sobrevive assim? Tem que saber um código. Não sei o que é o código. Calma. Eu comprei um negócio aqui que aumentou meu, 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 sei lá o que. Ah, isso aqui tem que girar, ó. Ó, ó, ó. Terminei secava a cabeça aqui também. Tá, agora o que eu tenho que fazer? Esse código aqui é qual? Quatro. Quatro, cinco, seis, sete. Sete. Três. Quatro, cinco, seis, sete. Sete. Quatro, sete. Gente, eu tô perdida. Mas não. Mas não, isso não é. O código. Eu não sei qual que é o código. Vai ver que é por aí, né? Eu não sei como é que resolve aquilo, não. Só sei que eu vou procurar alguma coisa pra fazer da vida. Tem que ir, né? Não pode morrer. Obrigação a não morrer. Saber viver, né? Ó, eu tô aqui procurando os fãs, procurando... Mas você foi derrotado. É, alguém foi derrotado. Alguém morreu. Não fui eu que fui derrotada. Não, a gente não consegue encontrar o outro pedaço. Ela tira uma vida. É, ela tira a vida. Essa lá. Mas a madruga... Aí as saídas vão ser abertas, mamãe. A gente tem que escapar. Aonde tá a saída? Não sei. Só vai. Ali, ó. Tá aparecendo com o ícone verde de uma criança correndo. Achei uma abóbora. Achei uma abóbora no meio do processo. Tô correndo. Pois você foi derrotada. Morreu, amor. Morreu, amor. Eu morri, gente. A mãe já perdeu já um ponto. Que diabo é isso, mãe? Deuxa classificada. Eu não consegui encontrar. Exato. Pensa que eu sou o melhor. Sozinha. Escapou sozinha. Olha aí esse catamalho, ó. Não é nada. É experiência. Ó, subi ainda pro nível 2. 2 é experiência. Eu subi pro nível 2. Não gostei. As pessoas. Ó, gente. Eu tenho um código que é D-House. Eu não sei se tudo junto. Você vê separado. Ai, eu ganhei uma abóbora assombrada. Bota aí no negócio. Evento de... É, no... Aqui, é uma estrelinha. Você clica. Aí você vai ver uma estrelinha. Uma estrela. Não tô vendo lá. Aí a gente escreve D-House. Tudo junto? Aham. Rouse. Isso. Aí você vai ganhar isso aí. Eeeeee... Pelo menos a mamãe não tá lisa, né? Ela tem alguma coisa. Não tô lisa. Bom, vamos começar. Ó, esse é um negócio pra gente equipar nas nossas costas. Eu até ainda quero a versão de diversão. Tá todo mundo sendo diversão. Eu quero a infecção. O pé do sismão com a infecção. Eu quero, eu quero ver os 5 péres ligar o ovo. Vamos botar fogo no parquinho, então. Enzo e Gabriel botando fogo no parquinho. Enzo e Gabriel tá brincando de caminho. Vrum, vrum. Gente, eu sou muito ruim nisso, cara. Não consigo achar as coisas. Ó, vamos lá. Vamos lá. Deixa a atenção. Tendo que ir. Eu tenho uma vida. E temos que achar o quê? O bolo de novo. Precisa respirar. Ah, peguei uma abóbora. Claro que o negócio nem começou ainda. Não, eu já peguei de uma abóbora. Peguei uma banana aqui. Eu também já peguei de uma abóbora. A banana está aqui, ferrou. Ah, ela tá bem ali, ó. Mano, eu nasci do lado da abóbora. Isso aí é covardia, malvado. Isso aí é malvado, nasci do lado da abóbora. Eu fugi. Eu não sei você, mas eu fugi. Ó, calma. Eu tô sendo alertada de que ela tá perto, mas não tô perto. Ela tá aí. Socorro! Meu Deus! Meu Deus! Ai, eu passei mal. Ai, eu passei muito mal. Não, eu tô bem. Eu não tô muito bem, não. Pô, gente, isso aqui ninguém merece pra vocês, não, gente. Calma. Correndo. Ai, corredores sobrevivem. Ai, comprei até aqui um negócio, mas agora vai todo mundo vir pra cá. Por que é que todo mundo vir pra cá, moleque? Porque quando a gente termina um puzzle, a gente diminui o tempo. Só que ao mesmo tempo chama a atenção dos bichos. Ai, já tem uma banana aí. Isso aqui, ó. Calma que eu vou vir pra cá, ó. Aí, ó. É dois, um, seis. É dois, um, seis. Não, a banana tá ali. Sai daí, a banana. Vai pra cá. Fui. Calma, calma. Dois, seis. Oi. Corre. Aí, tá chamando a atenção. Estou dando... Morri, morri. Vira uma banana. Vou chamar pra comer. Ai, virei uma banana também. Putz, grilo. Você me obrigou a ir pra ir. Virei uma banana. Que desgramera. Ah, cá, 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 cá. Tem mais alguém pra gente poder pegar? Sei lá, mano. Não acredito. Tinha um bolo aqui, mano. Não credo. Ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. É uma infecção. Aí é muito difícil. Aí ganhamos dois pontos. É muito difícil. Você percebeu que é difícil? Você vai criando cada vez mais banana pra conseguir. Entendeu? Aí é difícil. Então, acho que valeria dois pontos. Queima a minha cabeça. Valeria dois pontos. Gente, que fracasso. Perde a dor de mim, mas a gente vai jogar a última partida, né? Só pra conquistar. Eu tenho cinco abóboras. Não sei você. Ah, eu vou muito abóbora também. Eu vou muito abóbora. Só pra conquistar também. Você vai cada mais. Tem um sobrevivente só. Onde que ele tá? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Aqui tem a saída. Eu vou ficar aqui na saída. Fica aí, João. Ó. Fica aí, João. Ah, mas a gente não escapa. Não, a gente não. Mas a pessoa escapa. Ah, então. Não tô falando que ninguém escapa. Porque nesse modo aqui ninguém escapa. Ó, mamãe. Eu tenho sete abóboras, tá? Onde vende abóboras? Não sei. Pô, Pedro. Você tem que me dizer onde você vê essa abóbora. Ah, se a gente pega uma abóbora e aí dá um negócio. Cadê? Um sobrevivente. Sobrevivente sabe onde é que ele deve estar? Deve estar escolhidinho. Ou ficando... Ah, ele matando. Morreu. Eu tô atribando e ganharam. A mesma se a gente é um sobrevivente. Então não vale. Não vale. Né? Então a gente perdeu nessa. Bom, tudo bem. Vamos agora para o último. Última partida. Última rodada. Vamos escolher o mapa primeiro. É, o mapa. Escolher o mapa. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mentira, eu já tava quatro. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero ir. Cemitério de lixo. Não, vamos na escola. Mansão de banana. Não, é a mansão que a gente já foi. Ah, já não colocaram o comentário de lixo? Não, agora já era. Eu gostei do modo infecção, gente. Mas não pode. Por quê? Porque depois que você vai uma vez, não pode ir de novo. É o que eu percebi. Ah, entendi. Ah, tem que esperar uma rodada. Eu vou escapar. Tipo assim, um respiro. Fazer o quê? Então, última partida. Pedro está na minha frente. Estamos empatados. Se eu ganhar agora, a gente tem empatado. Se eu ganhar agora, a gente tem empatado. Eu acho que não vai ter as abóboras. Não ter abóboras, porque a gente já veio na nossa sala. Ouviu? Ouvi. Ouviu? O que a gente precisa achar, então? Eu já me peguei um bolo. A banana está aqui. Peguei um bolo também. Eu vou girar a sandália daqui, ó. Como é que a gente pega o bolo? Ah, tem que clicar em cima do bolo. Agora eu já entendi como é que pega o bolo. Meu Deus do céu. Completou o puzzle. Completou? Aham. Só que aí agora tem que completar ele de novo. Não, já completou. Aqui, até aqui. Onde é que tem que colocar o bolo? Então, eu vou fazer o bolo. Também coloquei o bolo. Aqui é o bolo. Acho que tem uma abóbora. Peguei. Estou conseguindo com uma abóbora. É do sete. Calma, ó. Aqui é a saída. Ah, o meu está piscando branco, então. Ah, e a mãe está piscando amarelo. Aqui é a saída, não? Onde é a saída? Não sei. Não, mas também na bananinha que tem lá nas suas costas, eu ainda não te avisei, mas ela alerta se o vídeo está perto. Como é que ela faz? Então, se ela estiver piscando branco, quer dizer que não está ninguém perto. Se ela estiver piscando amarelo, quer dizer que está chegando. Quais são as cores? Branco, amarelo e vermelho. Ué, eu estou presa. Que legal. Saídas abertas em dois minutos. Mas qual é a saída que vai estar aberta em dois minutos? Bebê, não sei, mano. Gente, estou perdida. Estou perdida. Não acho nada. Mano, o bolo... Tem três bolos aqui nessa sala, mas cadê o bolo? Como é que você sabe que tem três bolos na sua sala? Você tem. Mas cadê o bolo central? Quem te disse que tem três bolos? Aqui tem mais um. Você caiu na banana do banana? Ai, eu que saí daí. Aqui, ó. Bolho. Ah, mas eu sei que está aqui, que está aqui. Quem está aí, gente? Quem está aí, viu? Só para te falar o negócio. Aonde? O que é isso do mal que está indo aí? Você está com dois dedos, você sabe, né? Eu sei. O pedaço me dá como? Não sei. Não vi. Ela, eu sei. Não sei. Eu só sei. Porque eu não sei. Não existe. Eu vi ele e não existe. Eu vi ele e não existe. Pô, tem um monte de bala nas saídas. Comprei um puzzle. Pluzzle. Agora eu tenho que escapar. Corre. Cadê a saída? Corre. 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 Ai, meu Deus. Essa ideia é o quê? Eu saí. Saí. Escapei. Tocorro. Eu consegui escapar. Eu já peguei duas vezes, não posso escapar uma. Peguei cinquenta moedas. É bem isso aí. Para você. E agora, como é que a gente faz a contagem? Desembreguete todo. Então, eu peguei sete, você pegou cinco. É, mas eu já ganhei. Eu ganhei duas vezes, você ganhou só uma. Então, literalmente, ganhei. É. Em todos os termos. Então, eu ganhei esse desafio. Esse é o vídeo de hoje, para vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se vai ficar no gostei, como é geral. E tome cuidado com a banana, que ela vai se puxar às três da manhã. Um beijo grande e até as nossas vidas. Tchau, meu povo. Feliz Halloween, meu povo. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchauzinho. Bum.